A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a parada vai ser aqui hoje Vamos mostrar aqui a paredinha Isso aqui tudo foi construído por escrava Foi construído por escrava Vamos ver aqui Mão de obra escrava A CIDADE NO BRASIL O Cazarela ali é muito bonito Né? A CIDADE NO BRASIL 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 O Cazarela não deve Tem até o locopio aqui A mulher lá do Casarambiente foi Ela tinha explicado com o professor isso aqui É tipo é um É uma drenagem que eles usavam antigamente Só que eu não entendi direito porque eu não sou nenhum engenheiro Mas era pra escorrer água não sei da onde Do café Do café sabe esse negócio Então eu drenava a água e ia ser tudo por aqui E a manilha né? É o negócio assim Ó O que? O paredão aqui ó Eu só faço o visto a internal Agora eles vão sumir dessa escada e olha a sua frente O que que você achou? Cara, é sensacional hein? Eu acho que tem muita história pra contar aí dentro Vamos lá, vamos começar Vamos mostrar pra filme então Os cara é por cima pessoal, tá vendo? Fungindo que nunca tinha entrado aqui ó Eita 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 O casal era dividido em duas partes. A parte onde ficava o coronel... Vamos começar dali, ó. Da frente, vai ficar diferente. Vamos começar. É, vamos começar. É. Começa dali. Ah, beleza. Olha essa recada. Tijolinho, né? Olha o detalhe daquele. Tijolinho, né? Tijolinho para baixo. Mas tu já destruiu. A destruiu também o quê? Corre mão, é verdade o detalhe do corrimão. Olha que bacana. E o negócio é bem tenebroso, né? Olha essa imagem, pessoal. Daqui a pouco, até o final do vídeo, tem um evento. E vamos saber das histórias. Uma história que é bacana, sabe? É que tiraram fotos aqui, e não foi só essa, sabe? Uma apareceu e o coronel aqui, na porta. Depois que a gente morreu, a gente veio de outra apareceu na janela. É uma silhueta. Isso. Em algumas delas, essa é uma silhueta. Ele tem uma internet. Bom, então, é... Eu morar nas velhas coladas aqui. Está o Valdir. Agora não... É, agora aqui, não, não, não. O que é que tem o Valdir? Olha a situação. É verdade. Estou chegando. Tem um minuto de fama, começa agora. Fazer o quê? Vê se é seguro. Olha como que está isso aí. Essa é uma olimpíada, essa é a alta distância. É só pular aqui, olha. Vocês têm que correr um pouquinho. Essa está podre. Essa é uma olimpíada. Essa é uma olimpíada. Não, eu consigo, cara. Essa filha tem que tomar cuidado. Na moral, eu estou corajoso hoje. Então, pera aí. Então vai primeiro que eu estou com a olimpíada. Esse é um morcego. Esse é um morcego que eu vi também. Esse é um morcego, velho. Um morcego, mano. Que isso? Você tem medo de morcego? É lógico. Só quando ele respira. Só quando ele respira. Ele passou, aguenta. É, o que você quer? Com coragem agora, com coragem, suave. Vamos lá. Vou dar pra vir já, ó. Cuidado. Cuidado, cara. Quase o Joãozinho vai parar lá. Pode meter o pé aqui no buraco aqui, ó. É, então a condição aqui não está muito segura. Tem muita pouca pessoa aqui em já. É a época, tá vendo? Aqui dali, ó, era pra segurar o... É, os mosquitos, né? E aquilo ali é saco de Carregar grãos E já aproveitava Acho que fazia isso Olha isso A estrutura aqui já era Que pena né meu Eu podia fazer alguma coisa pra poder Manter A cidade de Araraquara A história é da cidade de Araraquara Esse casarão tendo visita aqui Seria massa É a primeira vez que eu vejo ele É na corda bamba Eu vou ceder Você tá demorando demais Sério que a gente ia poder postar isso? Eu tô orgulho da minha mãe Eu tô orgulho da minha mãe Tá chegando Eu tô suando Nossa eu tô suando Meu Deus do céu Olha o calor Agora ele dá um passinho pra trás e cai Não não faz isso Ele vai conseguir um burro Aqui a gente vê uma família dos quartos O banheiro dos quartos Olha a altura da porta Pé direito alta Porta alta Janela nem se fala Não Eu só acendio o tamanho do dião Pé da porta Boa noção O dião tem um metro e quarenta e dois Olha isso Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Tá mais Quer ver de lá? Atrás? Quer ver atrás dele? Olha lá atrás Não sabia? Tem que levantar a blusa Tá ótimo Tem que levantar a blusa A câmera tá na cabeça Tá louco, esse cara é chato